Governadores e prefeitos que tomaram medidas bastante rígidas, não achataram a curva. A curva está aí, partindo do princípio que o número de óbitos é verdadeiro. Porque cada vez mais chegam informações que o próprio diário oficial do estado de São Paulo está escrito lá que na dúvida bota coronavírus, para inflar o número, para fazer uso político desse. É o governador gravatinha de São Paulo fazendo politicalha em cima de mortes. Zombando de familiares que tiveram seus entes queridos que morreram por vírus ou outra causa. É o uso político do senhor governador de São Paulo, João Dória, com essas pessoas.